Opa, agora nós estamos nos posicionando também para equipamento de rádio comunicação, tá? Seguindo essa antena aqui, ó, nacional, 100% nacional, feito em ácido e inox, ela conecta diretamente no seu BioFing aqui, ó, com isso você consegue aumentar a cobertura do seu rádio, nos casos até de 15 quilômetros, tá? De operação do HT BioFing, com rádio base, ela vem também com o ponto aqui para você conectar, tá vendo, ó? Uma base magnética, nós temos para uso fixo também, tá? Se desejar. E vendemos aqui a base magnética, com um cabo de 4 metros, e o conector para ligar diretamente no seu rádio aqui. Mas se o seu rádio for um HT portátil, você pode usar o adaptador, né? Tá vendo, ó, ele vai um, esse no caso é N, mas temos com o HF, ó, um OHF em fêmea, que você conecta aqui na base aqui do rádio, o conector de antena, e você pode usar no rádio IAESO, no caso desse aqui, né? Tinha um IAESO, HT IAESO, e ia falar, ó, móvel, com antena móvel aqui do seu veículo, tá? Ou conectar ele num adaptador aqui, ó, da SMA fêmea, e usar ele diretamente no rádio BioFing, tá bom? São produtos de alta qualidade aqui, e alto desempenho, vai com nota fiscal e garantia. Então, somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado aqui, gerando empregos aqui no Brasil. E segue nossas soluções aqui, ó, antena Dual Band, E aí tem a Sinox, operando em VHF e OHF, não, você pode usar no rádio móvel, conectando ela aqui diretamente na base magnética, usando um adaptador, usando o seu rádio Kenwood, IAESO, Motorola, BioFing, né? Bastante usar o adaptador correto. Bom, temos várias situações aqui pra teste, né? Pra bancada, simulação de ensaios, né? Pra quem trabalha em laboratório aqui, e temos outras linhas de adaptadores também, daí vendemos um kit também, se desejar, nós montamos um kit aqui, pode ter um conjunto aí, que na hora do desespero, uma calibração de um rádio especial aí, portado aí, já tem a sua solução aí, tá bom? Tá vendo, ó? Aqui é uma solução da nossa antena com adaptador pra BioFing, pra conectar diretamente na base magnética, né, ó. Vamos usar a antena aqui, tá vendo, ó? Já enviamos, se desejar, ajustada na frequência do seu rádio, sem nenhum problema aqui, tá vendo? Tá feito em aço inox, feito pra durar. E é isso aí, ó. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço aí, e muito obrigado também por perder um pouquinho do seu tempo aí, pra ver nossos vídeos, dando uma força no canal aqui. Não esquece aqui de se inscrever no canal, e deixar seus comentários. Um abraço e muito obrigado. Valeu aí. E se inscrever no canal, E se inscrever no canal, E se inscrever no canal, E se inscrever no canal,